Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Quem aí está animado para fazer, está receitinha divina de arroz doce, feito na panela de arroz elétrica da Filco. Essa receita vai agradar muito vocês, e um arroz doce feito com doce de leite. Vai poucos ingredientes e é bem fácil de fazer. Para fazer este arroz doce, vamos precisar de duas xícaras de arroz, um litro de água, 400 mililitros de leite, dois potes de doce de leite e uma caixinha de creme de leite. Então, sal estes os ingredientes que vamos usar para fazer nosso arroz doce. Bem pouquinho ingredientes, imagina-se arroz doce tradicional. Imagina-se o tradicional e delicioso, agora com doce de leite é perfeito. Bem, outra dica, hoje estou fazendo na panela elétrica de arroz, mas podemos fazer também na panela normal e no fogão. Hoje estou trazendo esta sugestão por ser mais prático e rápido, bora começar a fazer. Já liguei minha panela elétrica de arroz, vou colocar o arroz e a água e vou tampar e deixar cozinhar. Esta panela de arroz tem esse buou, que facilita para colocar os alimentos e também quando vamos tirar para lavar. Também gosto de estar usando a espátula que veio junto com a panela para não riscar ela. Agora nosso arroz já está cozido, viu como é bem rápido. Agora vamos colocar aqui nosso leite e mexer até misturar muito bem. Espere dois minutos para secar um pouco esse leite e agora acrescente o creme de leite e misture muito bem. E agora, e o momento mais esperado, vamos colocar o doce de leite e também precisamos misturar muito bem. Olha que perfeição fica esse arroz doce. Coloquei um pote de doce de leite, vamos tampar e esperar cinco minutinhos. Agora já esperamos cinco minutinhos, olha como está ficando maravilhoso. Já vou colocar o segundo pote de doce de leite e vamos mexer nosso arroz doce para incorporar e ficar ainda mais cremoso. Olha como está agora nossa receitinha, já está quase pronta, bora conferir como vai ficar nosso arroz doce. A também dar mais uma dica para quem gosta de canela em pau. Coloca junto quando o arroz estiver cozinhando, fica maravilhoso. Então a receitinha já está pronta com esse coco queimado aqui por cima, está maravilhoso. Agora vou dar mais algumas opções para comer nosso arroz doce. Sabe aquelas paçoquinhas de rolha de amendoim? Podemos colocar assim por cima, também temos aqui canela em pó, também temos mais um pouco de coco queimado. Pessoal, o que acharam desse arroz doce? Espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa seu gostei e compartilhe com seus amigos. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se não for, obrigado pela companhia. Temos views todos os dias. Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo no coração de todos vocês.